Te amo, minha esperança está em Ti Meu Jesus, toma o meu ser, toda a minha vida I love You, all of my hope is in You Jesus Christ, take my life, take all of me Te amo, minha esperança está em Ti Meu Jesus, toma o meu ser, toda a minha vida Você pode cantar comigo, Te amo Te amo, a minha esperança está em Ti Meu Jesus, toma o meu ser, toda a minha vida Nós chamamos Eu Te amo, Deus Eu Te amo, Senhor Eu Te amo Eu Te amo, Jesus Jesus Jesus, Jesus Eu Te amo, a minha esperança está em Ti Eu Te amo, toda a minha esperança está em Ti Eu Te amo, toda a minha esperança está em Ti Eu Te amo, toda a minha esperança está em Ti Eu Te amo, toda a minha esperança está em Ti Eu Te amo, toda a minha esperança está em Ti I love you, Jesus Você pode levantar sua voz aí no seu lugar agora, querido Adore o Senhor Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo A minha esperança está em Ti Meu Jesus Toma o meu ser Toda a minha vida Te amo Te amo Te dou o meu coração Preciso de Ti Senhor Meu tudo Tu és Oh, Deus És tudo em mim Tudo pra mim, Senhor Tudo pra mim, Senhor Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo